Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beice e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. E nesse vídeo, vou te contar que o Crespo tem problemão pra escalar o time amanhã na finalíssima contra o Palmeiras, Daniel Alves e Benítez fora por um longo tempo, todos os detalhes nesse vídeo. São Paulo vai anunciar meio atacante que estava na Europa. Todos os detalhes dessa contratação que foi no maior silêncio na noite dessa sexta-feira, vou te contar a partir de agora. João Rojas vai renovar com o São Paulo ou não? Também te deixo bem atualizado de tudo que está acontecendo na renovação de contrato aí de João Rojas, rapaziada. Estou gravando esse vídeo às 11h15 da manhã aqui, então se sair alguma notícia posterior a esse horário, eu não vou conseguir trazer pra você, eu vou trazer só amanhã porque estarei em outro compromisso, tá? Vocês vão saber no meu Insta lá, tá? E a enquete de hoje é justamente sobre o João Rojas, gente. Você, torcedor de São Paulino, renovaria o contrato de João Rojas por mais um tempo? Diz aqui nos comentários, vote aqui nos comentários e deixe a sua opinião, beleza? E não se esqueça de me seguir naquela rede social que começa com tique, termina com toque, tá? Se inscreva lá, cadastre, dá até pra você ganhar um money se você se cadastrar com o meu link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e o meu código aqui também que eu vou deixar pra você já começar ganhando um trocadinho, tá, gente? Roda a vinheta, editor, e bora pras notícias! Bom, após o clássico, né, o choque rei da última quinta-feira, Felipe Melo enalteceu o time do São Paulo, ele disse que é muito difícil jogar contra um dos maiores times da América, segundo ele, abre aspas para as palavras de Felipe Melo. A gente jogou contra, no meu ponto de vista, um dos melhores times da América. É clássico, decide-se em detalhes. É muito difícil de jogar contra um time como o São Paulo, que toca bem a bola e tem jogadores experientes, fecha aspas, disse o Felipe Melo, né? E o São Paulo meteu uma bola na trave com o Gabriel Sala, que chutaço, hein, Gabriel Sala? Meu Deus, por pouco! Enfim, um diretor do São Paulo, né, fez uma provocação ali, né, pro Palmeiras, e o Felipe Melo meio que debateu com ele. E aí o Felipe Melo fez questão de tirar qualquer mimimi, acabar com essa história de mimimi, porque hoje em dia não pode falar mais nada, né? Olha o que disse aí o Felipe Melo sobre a rusga, abre aspas. Sem rusga não é futebol. Diretor do São Paulo gritando, diretor do Palmeiras gritando, faz o futebol bonito. Só do tempo de Edmundo, aqui no Palmeiras, sabiam vender o espetáculo. Hoje tem muito mimimi. Clássico é bonito, dessa forma. Futebol raiz, fecha aspas, disse o Felipe Melo. E eu concordo em gênero, número e grau com o Felipe Melo. Acho que o futebol hoje tá muito chato. Tudo é polêmica. O Casa Grande já tava debatendo com o PVC por besteira. É uma hipocrisia lazarenta. Então, acho que hoje em dia no futebol tá muito chato, tá muito Nutella. Não pode falar mais nada, não pode zoar, não pode nada. Não pode dar opinião contrária. Em questão política, o povo tá trazendo política pro futebol também. Uma chatice lazarenta. Infelizmente, o pessoal tá tirando o brilhantismo do futebol. Mas amanhã teremos mais um capítulo desse espetáculo, né? O capítulo final do Campeonato Paulista. E tomara que o Tricolor do Morumbi saia vencedor em casa, né? Às 4 horas da tarde. Bom, e falando em clássico de amanhã, né? O Hernán Crespo terá um problemão, gente. A gente já viu que o São Paulo perdeu durante a partida da última quinta-feira. O Benítez e o Daniel Alves. E eu vou te atualizar da situação desses dois jogadores. Que já foram diagnosticados. Já foram realizar exames médicos. Vão continuar realizando exames médicos periodicamente. Mas, segundo a página no Instagram blog do São Paulo Play, né? Vou te atualizar sobre isso. O Benítez, por exemplo, teve um enxeramento no músculo adutor da coxa esquerda. Ele ficará de fora, gente. Segundo o blog do São Paulo Play, repito. De duas a três semanas fora dos gramados, tá? Por causa desse estiramento. Já o Daniel Alves teve um trauma no joelho. E ficará de fora de seis a oito semanas. É isso mesmo, rapaziada. Meu Deus do céu. Bom tempo, hein? Sem esses dois jogadores. É a informação do blog do São Paulo Play. O São Paulo, o Futebol Clube, né? Não emitiu nenhuma nota falando sobre isso. É uma informação deles. E eu queria trazer pra vocês aqui, tá? Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Eles podem voltar antes desses prazos aí? Sim, pode. Mas eu acho muito difícil. Eu vi o Flávio Prado criticando o Crespo. Criticando a fisiologia de São Paulo e o Departamento Médico de São Paulo. Mas o Flávio Prado. O São Paulo tá jogando dia sim, dia não. Dia sim, dia não toda hora. Ninguém aguenta, gente. O jogador não é robô. E até robô nem aguentar. Tem que ter manutenção. Então, a crítica do Flávio Prado é totalmente sem fundamento. Me surpreende o jornalista desse calibre falar uma pataquada dessa. Então, vamos aguardar. Boa recuperação aí a Benítez e Daniel Alves. Bom, eu, catoriano João Rojas, vive a expectativa aí em relação ao seu contrato, né? Se vai renovar ou não. Ele tem contrato com o São Paulo até o final desse mês, né? Muita gente perguntando o que vai acontecer com o João Rojas. Vai embora? Vai ficar? O que acontece? Segundo a Priscila Senhorães, né? Do canal TNT, TNT, né? TNT aqui do Brasil. As conversas voltaram à tona, tá? Porém, nada foi definido ainda. A definição sairá apenas a partir da semana que vem. Que é quando eu termino o Campeonato Polícia Amanhã. E aí, o pessoal vai com mais intensidade pra negociar, tá? Eu recebi a informação de que o Crespo quer a permanência de João Rojas. Ele quer mesmo. Já falou pro staff de Rojas. Falou pro jogador que quer a permanência dele. Mas isso vai depender dos valores que o Rojas vai pedir, né? Se for pedir 375 mil reais por mês, o São Paulo não vai aceitar. O Belmonte já deixou claro que não aceitaria esse salário tão alto aí do pedido do João Rojas, tá? Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Mas, vamos aí. Vamos ter, eu espero, um avanço, né? Ah, mas o São Paulo contratou fulano de tal, fulano de tal, o Rojas vai embora. Não caiam nessa parada, tá ligado? Não caiam. Não é porque o São Paulo contratou x, y, z, que vai desfadir do João Rojas. Isso não significa nada. Vamos aguardar. E essa semana teremos novidades. E o mercado da bola no São Paulo tá super agitado, né, nação? Meu Deus do céu. Que loucura que aconteceu ontem. São Paulo fechou a contratação de Emiliano Rigoni, de 28 anos, que estava no Eute da Espanha, tá? Ele que, acho que, se não me engano, até jogou a La Liga hoje, tá? O último rodador da La Liga, ele deve ter jogado aí, ou foi relacionado pelo menos. O Tricolor já havia fechado ontem mesmo a contratação de Facundo Milán, que eu já falei sobre ele no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista lá, que tem bastante novidade do São Paulo também. E o São Paulo vai anunciar na próxima semana, no máximo, a contratação de Emiliano, meio atacante aí, que estava na Europa. Ele é esperado entre segunda ou terça-feira para fazer exames médicos, realizar exames médicos e assinar o contrato com o Tricolor do Morumbi. Então, em breve, o São Paulo vai anunciar a contratação de Emiliano Rigoni, tá? Emiliano, né? Emiliano é italiano, né? Enfim, gente. O Rigoni vai assinar com o São Paulo por três anos, com a opção de inovação por mais um ano, ok? O São Paulo deve pagar ele parcelado, tá? Não vai sair de graça. O São Paulo deve pagar parcelado. A primeira parcela do São Paulo quer jogar para dezembro ou janeiro do ano que vem, tá? Dezembro desse ano ou janeiro do ano que vem. Até por isso que ainda não foi anunciado oficialmente, porque estão acertando esse pequeno detalhe do parcelamento, beleza? Os valores não foram revelados por enquanto, mas em breve teremos tudo aí. E é pagável. Pode ficar tranquilo que o Emiliano Rigoni é pagável, tá? Ele estava na mira de Boca Juniors, de River Plate, é ex-companheiro de Lionel Messi na Argentina, né? O argentino bom de bola. É o sétimo reforço do São Paulo para a temporada. Foi um pedido de Crespo e com a Val de Muricy Ramalho, né? Que falou, pode trazer o homem, traz o homem aí, Crespão. E aí o Rui Costa foi lá, trabalhou com o jeito que ele é, né? Trabalhando quietinho e fechou a contratação sem ninguém saber, sem alarde, sem nenhum vazamento. Isso que é profissionalismo. Parabéns ao Rui Costa, que está trabalhando demais, gente. Você, gostou da contratação de Emiliano Rigoni? Deixe aqui nos comentários sua opinião, lembrando que a vinda dele não vai fazer com que o Ruas vá embora. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, ele foi por muito tempo titular no Independente lá da Argentina e o Benítez reserva dele por vários jogos. E o Benítez ficou muito tempo na reserva do Emiliano. Então, vamos aguardar aí. Em breve teremos o anúncio oficial. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa o like. Um bom sábado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Ative a sinélica forte. Abraço, até o próximo. E eu fui.